Olá a todos, no vídeo anterior mostramos o término da importante etapa das soldagens externas das juntas de solda utilizando a máquina TIG e as considerações do senhor Fernando Vieira, presidente da Usinando, para o uso da TIG nessa etapa. Teve início a importante etapa na construção do casco com as soldagens internas utilizando a máquina MIG, tendo sido as soldagens iniciadas por o oeste da parte baixa para a parte de cima e da proa e popa para a meia nau. Apresentaremos as partes internas que já foram soldadas e também uma visão geral da situação atual do casco na parte interna. Agora que encerrou a parte da soldagem externa com a TIG, o que está sendo realizado agora? Aproveitando que ele está ainda nessa posição, ele está fácil para o soldador, essa parte de baixo, ele está fazendo a parte interna, essa costura toda por dentro da MIG e quando eu comecei a subir, a gente vira o barco. E quais seriam as razões de estar se usando a MIG na parte interna? Poderia explicar aí para a gente melhor? É mais rápido, é mais rápido, é um processo comum e mais rápido. E tem também a parte que as seções se encontram com o costado, para poder entrar com a ponteira da máquina? É o que todo mundo faz, é soldar com a solda MIG. Um barco é construído com a solda MIG. Aqui por fora na TIG isso foi luxo. Muito legal, muito bom. Apresentaremos aqui, já foi realizado os soldados internos, utilizando a máquina MIG. aqui. Vamos ver aqui por Moreste, não? Começando aqui, começando aqui por Moreste. Vamos ver lá o que já foi feito. Apresentando aqui por Moreste, todas as soldagens, deixando um e dois, de baixo para cima, já estão soldados internamente. MIG. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E a equipe Já está estudando E aí 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 acontecendo. Ok, Fernando. Agradecemos aí a apresentação dos trabalhos. Muito obrigado. Sucesso aí na próxima virada. Prazer é todo meu. Valeu. Música 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 Música